O jogo olhou, lançamento pro Rodrigo, chega bem na área, vamos ver, ele é abilitoso, vai lá o Rodrigo, bateu cruzado, a bola passa, a esquerda de Marcoso se perde, mais uma vez um tiro de meta pros Estados Unidos, uma sequência de jogadas de ataque no Brasil, tá faltando só acertar, não é assim? É verdade, o Brasil passou agora a doinar, tô vendo com o Júnior. Bola com o Júnior, Rodrigo, vai o Rodrigo, abriu espaço pra arriscar de direita, mais ainda o espaço pra o Rodrigo, bateu, gol do Brasil, Rodrigo, camisa número 10, na marca de 39 minutos, primeiro tempo de jogo, Rodrigo escreve agora no placar do Arim de Oliveira Souza, um para o Brasil, zero pros Estados Unidos, é o gol de festa, gol de aniversário o Fernando Domingues. É o gol do parabéns pra você, do Rodrigo, jogador do Internacional de Brasil, é claro, e vem aí o Festival Universitário da Canção Rodrigo, bateu de longe, gol do Brasil! Rodrigo, camisa número 10, na marca de 36 minutos, primeiro tempo de jogo, o Rodrigo escreve agora no placar do Godofredo Cruz, dois, Brasil, zero, Panamá. Partiu, bateu forte, deslocando o goleiro, gol, gol do Brasil! Espera, espera ali, a chegada do Rodrigo, tocou, debaixo da canva, gol do Brasil! Rodrigo, camisa número 10, na marca de 30 minutos do primeiro tempo, Rodrigo escreve agora no placar do estádio Godofredo Cruz, três para o Brasil, zero para Angola, Fernando! É, tá fácil demais pra ataque brasileiro, a defesa de Angola não se encontra, Rodrigo aproveitou... O Rodrigo, partiu, bateu no canto, gol do Brasil! Rodrigo, partiu, Rodrigo, camisa número 10! Sobe, será o Rodrigo Paulista, o garotinho está aí com a bola, ó! Boa jogada de Rodrigo Paulista, já invadiu a área, colocou na frente, bela jogada, cruzamento para a área, chegou o jogadureiro... Marcação lá do Alessandro... Onde é o Rodrigo Paulista? Cruzamento, Sobes pode marcar... Refugindo o Chiquinho lá para a esquerda, a inversão da jogada, encontrou o Rodrigo Paulista, o garoto dominou no... Olha o lençol no balão, ajeitou perna esquerda, bateu para fora! Rodrigo Paulista aberto pela direita, passei para ele! Rodrigo Paulista em cima do balão e ajeitou para a direita, feita! Gol! Gol! Internacional chega lá com o Rodrigo Paulista, camisa 17! Entrou na área, ajeitou para a perna direita e fuzilou! Seis chances para o goleiro Márcio da equipe do Grêmio! 3 a 0 para o Internacional, no clássico, o Grenal, 38 e 30! Agora no segundo tempo do partido, a bola passou e o Márcio nem viu! Goleado o Grêmio dentro de casa! Falói com ele, montagem para o Chiquinho, pintou cruzamento! A bola ia batendo na trave, feito! E ficou com a bola o Chiquinho, cruzamento para a área, Rodrigo Paulista, o garoto ia chegando! Bateu na bola, passou pelo Márcio, bateu no travessão, no rebote, Diego! Esse olhadinho, voltou para correr o Rodrigo Paulista! Não é impedimento, está livre de marcação, vem pela direita, Rodrigo Paulista! Está aí o garotinho, colocou por baixo, a bola bateu na trave! Bolívar, Rodrigo Paulista, passou pelo Arilson, ainda Rodrigo Paulista, está bem no jogo, pintou cruzamento! Fabio de Lique, Fernandão para o Diego, vai para cima do Balói, ainda Diego, viu bem? Rodrigo Paulista, a bola passou por ele! Passamos de 47, estamos no minuto final do Grenal, olha o Bolívar, bateu essa bola, passou pelo Márcio! O Cruzeiro lá no Mineirão, vai chegando a 42, vai deixando a zona do rebaixamento! Com 100% de aproveitamento no Campeonato Mundial, vai se matar o Winder, boa jogada pela direita, botou na frente, escapou bem do Danilo, colocou na frente e agora, hein? A condição é legal, pintou o segundo gol do Inter, bateu cruzado, o remédio! Wellington, chega bem ali pelo meio, chega bem o Inter, é bom o toque, pintou o gol, botou na frente, escapou do Lugano, Rogério Senna, olha a sobra, para fora! Olha a defesa que faz o Rogério Senna, e aí o Danilo pega a sobra, gira de volei, o Dips, 9 e meia! Agora a condição é legal, hein? Olha o Rodrigo, colocou para o Cleiton, bateu mal! Faz bem o toque com o Rodrigo Paulista, aperta para cima dele o Rodrigo, vai levando lá pela esquerda, o Dominguinha aparece com apoio, grande drible, hein? Botou na frente, partiu, está na área, olha o Inter chegando por baixo! Tom! Vem o toque por baixo, marcação é do Ed Carlos! Rodrigo Paulista vai botar na frente, tá numa tarde, noite, uma noite, já inspirada também o Rodrigo Paulista, fez bela! Rodrigo Paulista, boa pinta sobre o Danilo, levou para o fundo, balança o corpo à frente do Luciano, vem cruzamento, olha a cabeçada! Agora, e o gol! O Ponte Preta, o Lindomar não tem o domínio, melhor para o time do Internacional, pode sair agora num ótimo contra-ataque com o Rodrigo Paulista! Disparou na velocidade, já vem pelo meio o Rafael Sobs, o Wilson também, chega na dividida, o zagueiro é o Edinho! Tentativa para a área, tirou o Gustavo, sobrou para o Rodrigo Paulista, bateu para o gol, o Lauro pegou, grande defesa! Rodrigo Paulista, deu uma pedalada bonita para cima do Conceição, vai levando para o fundo, chega por dentro o Diego, outra voa finta, o Rodrigo Paulista faz uma bela jogada, Rafael Sobs, o Diego está livre, saiu meio aberto, 10 da Ponte Preta, 20 do Internacional, Flávio que já passou pelo Inter, vem chegando o Inter, Rafael Sobs, prendeu, tenta sair do Ricardo, cruzamento, olha o Rodrigo Paulista, de novo de calcanhar, arrede pelo lado de fora! Que lindo lance do Inter com o Rodrigo Paulista, olha a jogada do Sobs lá pela esquerda, Rodrigo chegou travado pelo Rafael Paulista! Canta que não pare de derrar, a chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, Beleza do Parabola, eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol! O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro abaque, O centroavante, o mais importante e emocionante, é uma partida de futebol! Sem a chave do prateado, os laterais fecham a defesa! Uniforme, que coisa linda, é uma partida de futebol! O mais importante e emocionante, é uma partida de futebol! E aí E aí Você, o gol, fizeram drogas, é de futebol Você, o gol, o gol Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta Não agarra, canta aqui, não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde Pelando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro abaqui O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Lançamento pro Rodrigo Paulista Ganhou do Célio, invadiu, cortou, caiu, é penalti Penalidade muito forte Proteção do Alex Silva, o Rodrigo Paulista chega Evita a saída, ganha o lance Vai e ganha falta O que é 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 que é